Uma discussão entre Genro e Sogro terminou com um disparo de arma de fogo no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. De acordo com as informações, um suspeito de 27 anos e a vítima de 48 moram no mesmo endereço. E depois de um desentendimento que gerou uma discussão entre eles, por desavença familiar, o Genro atirou na parede da casa para intimidar o Sogro. Após os disparos, o suspeito fugiu do local em um carro. Um rastreamento foi realizado pelos militares, mas ele ainda não tinha sido localizado. Quer dizer, discutiu com o Sogro, discussão familiar. Às vezes é por causa de uma conta d'água, conta de luz, uma compra no supermercado. Colocou o carro onde devia, porque quando mora todo mundo junto, dá esse problema. Mas tudo dá para conversar, gente. Se for o carro que está no lugar errado, arrasta o carro para lá. Ontem o moço parou o carro na frente da minha garagem, eu fiquei só 40 minutos esperando ele tirar o carro. Mas eu esperei, eu vou fazer o quê? Eu vou quebrar o carro dele, xingar? Ainda mais Sogro e Genro. Vocês nasceram para ser feliz, gente. Pelo amor de Deus.